O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta uma exposição do artista brasileiro Sildo Meirelles. A mostra inclui uma série de desenhos e esculturas, bem como obras e instalações de grande dimensão. Pode ser visitada até janeiro de 2014. A exposição O Brilho das Cidades, a Rota do Azulejo, reúne pela primeira vez em Portugal Produções de Diferentes Culturas, em que se mostra evolução, atualização e adaptação ao tempo desta forma de revestimento. Patente na Fundação Kalostro Gubenkian até janeiro de 2014. Nove séries fotográficas produzidas pelo fotógrafo palestino Arlam Shibli estão expostas na Fundação de Serralves, no Porto, até fevereiro do próximo ano. Os trabalhos confrontam-nos com as restrições e limitações que o conceito de lar impõe a grupos e a indivíduos vítimas de políticas repressoras da identidade coletiva. O Fórum Eugênio de Almeida apresenta, pela primeira vez na Península Ibérica, uma ampla seleção de obras da coleção do mais importante Centro de Artes e Tecnologia do Mundo, o ZKM da Alemanha. É a exposição Interinvenção, que traz a Évora obras-primas de alguns dos artistas de maior relevo da arte contemporânea. Pode ser visitada até março do próximo ano.